Olá, meu irmão, minha irmã, que nos acompanham pela TV Nova Luz. Eu sou Américo Nunes e estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita. E o ano a ser abordado hoje é o de 1861. E para iniciarmos o nosso estudo de 1861, vamos falar do tema fenômenos de transporte. Será que é possível aos Espíritos transportarem um objeto físico, material, um objeto como um anel, como uma joia, um bombom, uma flor, transportar esse objeto de um local para outro? Para que haja esse transporte, será que é necessário que no ambiente a gente possua ou que a gente tenha por perto médiums específicos, médiums especiais destinados, que tenham a capacidade de produzir ou de atuar nesse tipo de fenômeno de transporte? E como funciona o transporte? Para que ele aconteça, eu preciso abrir as portas e as janelas, já que é um objeto físico que vai adentrar no recinto, ou ele consegue se produzir, mesmo que a gente esteja com todos os ambientes fechados? Será que os Espíritos podem utilizar esse tipo de fenômeno para nos produzir algum dano, trazer uma faca, trazer um veneno ou algo do tipo que possa nos prejudicar de alguma forma? Esses e outros assuntos serão abordados hoje no nosso estudo da Revista Espírita. Para nós iniciarmos o nosso estudo, é importantíssimo que a gente observe o que Kardec nos explicou na Revista de 1861. Ele fala para a gente, como a gente coloca agora na tela, que os fenômenos de transporte são os que mais se prestam à imitação. Que eles, justamente por mais se prestarem à imitação, faz-se necessário que nos guardemos contra a trapaça. O que isso quer dizer? Quer dizer que é muito provável que hajam pessoas que se aproveitem desse fenômeno que é real, que de fato os Espíritos nos explicam que é possível, que não é nada de sobrenatural. Eles explicam, inclusive, e a gente vai estudar isso, a maneira como se processa o fenômeno, até o ponto em que nós podemos perceber, é claro. Porque a nós não é possível entender tudo que há no mundo dos Espíritos, porque ainda não temos a capacidade plena para entender exatamente a forma como se processa. Mas, à medida que eles nos explicam a maneira como se processam os fenômenos de transporte, eles também nos avisam, nos orientam. Tomem cuidado, porque pode haver irmãos, podem haver pessoas que se utilizem do fenômeno de transporte, inventando que está ocorrendo o fenômeno de transporte, e, na verdade, o que está havendo é uma grande farsa. Vamos à nossa revista espírita de novo, para poder ler que a melhor de todas as garantias está no caráter e na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Então, em vez, os Espíritos nos dão conta, que em vez de nós tentarmos, para observar se o fenômeno é verdadeiro ou não, em vez de a gente tentar descobrir se há algum meio, algum tipo de fraude, que a gente não observe tanto isso, que a gente preste atenção mais na pessoa que está fazendo aquilo ali, no médium que se diz dotado da capacidade do fenômeno de transporte. Por quê? Porque observar os meios, muitas das vezes, pode nos conduzir a uma falsa impressão de que aquilo ali, de fato, é um fenômeno verídico. Mas há pessoas, a gente sabe disso, mágicos, predigitadores, pessoas que têm habilidade em criar ilusões óticas, e a gente tentar observar se aquilo ali é ou não verdadeiro, sob o ponto de vista apenas físico, acaba nos levando a sermos vítimas dessas pessoas que conseguem, com muita habilidade, forjar esses fenômenos. Em vez de nós tentarmos observar a parte física, ou, além de observar a parte física, porque também é importante observar se há algum contato daquele médium com alguém em volta, se o objeto existir ou não, antes daquele fenômeno se dar. Mas, além disso, e mais importante que isso, é que a gente olhe o caráter daquelas pessoas que estão fazendo o fenômeno de transporte. Será que são pessoas que visam algo através daquele fenômeno? Será que são pessoas que, por exemplo, vão lucrar com aquilo? Vão obter fama? Vão, de alguma forma, se beneficiar? A revista Espírita também tocou nesse ponto. É o que ela nos diz quando fala que o fenômeno é um dos mais raros e quando nos explica que é importante que nós observemos, como está escrito, o desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Então, se há algum tipo de interesse, a gente já pode descartar, porque a gente já sabe que aquilo ali é muito provável que seja uma fraude, porque quem tem interesse em praticar esse tipo de fenômeno, na medida que eu tenho que obter aquele resultado que eu pretendo, se ele não vier naturalmente através do concurso, da ajuda dos Espíritos, eu que estou querendo, de qualquer jeito, engrandecer-me através de fama ou ganhar dinheiro ou qualquer coisa que o valha, eu vou usar outros meios para poder fazer parecer que houve o fenômeno que, na verdade, não houve. Na revista Espírita, nos é contado a história de um casal. Esse casal, tanto o esposo quanto a esposa, eles tinham algumas experiências mediúnicas em casa, involuntárias, não o que eles quisessem. A mãe dela aparecia, muitas das vezes, para ela. O esposo sentia arrepios, se sentia um pouco tocado com aquilo, mas não conseguia ver. E mesmo ela, a esposa, que via a sua mãe que havia morrido aparecer, ela olhava para aquilo e pensava sempre, isso é um fruto de uma alucinação. Eu, que estou com muita saudade da minha mãe, devo estar imaginando que ela aparece. E, num determinado momento, para que ela tivesse total certeza de que, de fato, era a sua mãe, a mãe vem para ela e diz, olha, minha filha, eu vou trazer um objeto para que você tenha certeza de que sou eu que me comunico com você. E, para a surpresa daquele casal, a mãe traz exatamente o anel que ela foi enterrada, o anel que estava debaixo da terra na sua sepultura. A esposa, o esposo, o casal, olham detalhadamente aquele anel e veem que, de fato, é exatamente o anel que foi enterrado com sua mãe. E como eles dois não tinham nenhum interesse, muito pelo contrário, era uma história privada, que depois eles foram convidados a relatarem e foram convidados, inclusive, a participarem das reuniões mediúnicas, para que o espírito pudesse dar mais explicações que veremos a seguir. E esse casal, como eles não tinham nenhum interesse, a gente já tem um indício grande o suficiente para acreditar que essa comunicação, que esse fenômeno de transporte, inicialmente só a comunicação e depois o fenômeno de transporte, ambos são verídicos, porque eles não tinham motivo nenhum para burlar, para inventar aquilo ali. Há também um outro caso em uma outra família em que uma senhora, ela recebia do seu primo que houvera morrido algum tempo atrás e ela se comunicava com ele através desse seu contato mediúnico e ele, algumas vezes, trazia bombons para ela, trazia bombons e trazia flores e ela conseguia apalpar os bombons, comer, ou seja, eram bombons reais que, de fato, foram transportados de algum lugar que mais tarde o Espírito explica de onde ele pegava esses bombons e eram trazidos para ela. A partir do momento desses casos, esses dois que nós falamos agora, e como temos pouco tempo, não podemos nos alongar, e mais um monte de outros, Kardec resolveu estudar o fenômeno e ele trouxe esse casal e essa senhora que participaram desses fenômenos de transporte, os quais ele sabia que eram médiums específicos que tinham a capacidade de ajudar, auxiliar no fenômeno, e ele os trouxe para uma reunião de estudo mediúnico. E nessa reunião, eles deram algumas informações. E antes até que a gente continue o nosso estudo, eu queria trazer um adendozinho do Livro dos Médiuns, onde nós lemos uma pessoa que estava um tanto quanto preocupada se os Espíritos podem fazer esses fenômenos de transporte, podem manipular substâncias e a matéria, e se eles resolvessem, então, fazer uma substância venenosa, se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada, e os Espíritos respondem que poderiam sim, mas que a gente fique despreocupado. Por quê? Porque isso só acontece se houver a permissão para isso. Os Espíritos não podem sair por aí trazendo veneno, trazendo objetos que possam causar danos às pessoas de qualquer forma. Eles são obrigados a atender uma ordenação. Eles são obrigados a fazerem somente aquilo que lhes é permitido. Então, isso já é para nos tranquilizar nesse estudo. Não fiquem preocupados que não há essa permissão para os Espíritos virem e trazerem uma faca para nos machucar ou trazerem um veneno para nos envenenar. E aí a gente segue o nosso estudo voltando para a Revista Espírita. Uma das perguntas que foi feita é se a produção do fenômeno se deve à natureza especial do médium, se poderia dar-se por outros médiums com mais facilidade e presteza. E a resposta dos Espíritos vem a produção se deve à natureza do médium e só pode realizar-se com outros de natureza correspondente. Ou seja, nós precisamos de médiums específicos para esse fenômeno. Eu preciso de médiums que sejam voltados, que tenham a capacidade de operar esses fenômenos de transporte. Porque o transporte em si, a gente aprende que é feito pelo Espírito, que vai em um determinado local, pega o objeto e traz para nós. Ou pega o objeto que se encontra conosco, a gente vai vir mais na frente, e leva para outro local. Mas para que ele possa operar esse fenômeno, tem que haver no local esses médiums, chamados médiums de transporte, é o que a gente chama. Esses médiums também são responsáveis por uma série de outros fenômenos, por uma série de outras mediunidades que a gente chama de mediunidades, de efeitos físicos, que nós iremos estudar em próximos capítulos, aqui nesse nosso estudo da Revista Espírita. E a gente prossegue, então, o estudo do fenômeno de transporte com outra pergunta, em que foi questionado se as pessoas presentes influenciam em algum significado. e ele diz, quando há incredulidade e oposição, podem prejudicar bastante. É claro que a gente tem que ampliar isso. Não é somente no fenômeno de transporte que os presentes podem ajudar ou prejudicar. É lógico que, em qualquer tipo de mediunidade, as pessoas que ali se encontram podem ajudar ou prejudicar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento, se é positivo, se é negativo, se estão querendo ajudar, se têm objetivos sérios e nobres, ou se pretendem ganhar dinheiro, ou se ludibriar, ludibriar as pessoas, de alguma forma, se alimentam fins bons ou ruins, vai haver uma consequência positiva ou negativa em qualquer fenômeno mediúnico, e o fenômeno de transporte não poderia ser diferente. Então, há influência, sim, de todos os presentes. Tanto os que estão trabalhando diretamente na mediunidade, quanto os demais que estão assistindo, estudando, todos têm influência direta no fenômeno. É possível, então, trazer flores de outro planeta? Essa foi uma pergunta bastante curiosa, que está lá na Revista Espírita. E esse espírito comunicante, ele, de forma até bastante humilde, ele explica que a ele, não. Ele não tem essa capacidade. Mas que há outros espíritos mais evoluídos que podem, sim, trazer objetos de outros planetas. Quando há a permissão de Deus, quando há a permissão dos espíritos de luz, e quando aquilo ali se presta para alguma finalidade específica, alguma finalidade boa. É lógico que isso não vai ser feito de qualquer maneira e por qualquer espírito. Fica até claro que esse irmãozinho desencarnado que se comunicou, ele não podia fazer esse fenômeno. E ele pergunta também, através de um ou outro questionamento que nós colocamos na tela agora, que eu vou resumir um pouquinho, onde esse espírito nos dá conta de que é possível entrar em esses objetos na sala da reunião mediúnica, independente de haver ou não portas abertas. O objeto passa porque ele é envolvido na substância do espírito e, através desse envolvimento da substância, ele consegue atravessar a parede, atravessar as portas e etc. E ele ainda continua numa próxima questão, falando para a gente que, além de fazer aparecer, através do fenômeno de transporte, alguns objetos, os espíritos também podem, desde que haja um médium de transporte no objeto, no ambiente e é importante que a gente fale. Esse médium pode ter ou não consciência do que está acontecendo. Muitas das vezes a pessoa é médium de transporte, provoca esses fenômenos ou possibilita esses fenômenos e não sabe o que é. Então, se houver esses médiums, é possível também aos espíritos fazerem desaparecer esses objetos. Esses objetos, então, eles podem tanto aparecer quanto desaparecer através dessa mediunidade que a gente chama de fenômenos de transporte. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo nosso aqui na TV Nova Luz sobre a Revista Espírita. A Revista Espírita